Música Visita a visão de amor e de paixão Vem dançar meu amor até eu tosse por a lambada Eu te marinho bem coladinho a mim Lampando uma lambada quem não tem mais fim O fogo em teu olhar me faz incendiar Renasceu amor dentro de mim Visita a visão de amor e de paixão Vem dançar meu amor até eu tosse por a lambada Lampada Eu te imagino assim bem coladinho a mim Lampando uma lambada quem não tem mais fim O fogo em teu olhar me faz incendiar Renasceu amor dentro de mim Vem dançar meu amor até eu tosse por a mulher Vem dançar meu amor até eu tosse por a mulher Lampada Que me ela tosse por a mulher Lampada 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 Teu olhar me faz incendiar, renasce o amor dentro de mim. Amém.